Essa é pra machucar, minha dó da coração Aqui sozinho nessa casa, relem duas cartas que você mandou Chora quando às vezes lembro daqueles momentos lindos de amor Sei que não vai ser possível ser o seu sorriso preso em meu abraço Eu fiz seu coração de bobo, agora estou morrendo aos poucos Sem ter você aqui do meu lado Eu fui um louco inconsequente, com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço, meu Deus do céu me arruma um jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Sei que não vai ser possível ter o seu sorriso preso em meu abraço Eu fiz seu coração de bobo, agora estou morrendo aos poucos Sem ter você aqui do meu lado Eu fui um louco inconsequente, com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço, meu Deus do céu me arruma um jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Eu fui um louco inconsequente, com esse ciúme doente Eu fui um louco inconsequente, com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço, meu Deus do céu me arruma um jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Oh, 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 oh